O lançamento foi na Praça da Concatedral no início da noite da quinta-feira. A Operação Pronta-Resposta 2 já está sendo realizada por policiais militares vindos de diversas regiões do Paraná. A ação é do Subcomando-Geral da Polícia Militar através de equipes táticas que fazem o combate ao crime organizado. A aplicação é feita com base no planejamento estratégico da PM, com informações obtidas pelo setor de inteligência da corporação. O objetivo dessa operação é combater principalmente os crimes direcionados à vida, os homicídios, violência contra as pessoas, contra os transiuntes, crimes patrimoniais, principalmente contra as agências bancárias, os chamados cangaços. Então o pessoal vai estar operando em várias áreas, em várias cidades, não será somente aqui em Francisco Beltrão. A operação, com bloqueios, barreiras e abordagens a suspeitos em toda a região do 21º Batalhão, não tem data para terminar. A polícia conta com a ajuda da comunidade. Nesse momento, a Polícia Militar conclama toda a nossa sociedade para que, através do 190, o telefone de emergência informe qualquer situação de anormalidade, podendo também utilizar o nosso aplicativo, o app 190, para fazer a sua denúncia, ou através também do telefone 181. Qualquer informação a respeito de tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, contrabando, descaminho, essas equipes estarão aqui para dar esse apoio para as equipes do 21º Batalhão.